Fala, cambada! Aqui é o Lio Ops. Galera, tá começando mais uma livezinha maneira, chuchu, beleza, nessa linda noite de quinta-feira. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo de boinha? Tudo sossegadinho? Bora, gente! Continuar, então, com vocês, brothers, segunda parte. Vambora! A gente parou aqui ontem com o cientista, né? O Einstein, né? Tô fazendo o curso ainda. O curso é bom, né, mano? É bom se especializar, né, cara? Eu faço tempo que eu fiz os meus cursos, hein, mano? Preciso fazer um curso novo. Ele jogou essa engrenagem pra gente. Eita, cheguei! Estressadinha. Boa noite, como é que você tá? Tudo de boa? Seja bem-vinda, né? Hoje aqui é a live da alegria, hein? Bora, então, gente! Ele jogou essa engrenagem. Eu acho que a gente tem que levar essa engrenagem ali em cima, ó. De alguma forma... Pô, o cientista também não pensou muito bem, né? É muito inteligente, mas não pensou muito bem nas engrenagens aí, né? Quintou, bebê! Quintou! Quase, hein? Tá. Como é que pega mesmo? Peguei. Peguei. Como é que eu subo com isso? Ah, tem um... Pera, calma que eu já comecei, já. Já bugou meu cérebro. É... Mas a engrenagem ficou, né? É. Será que tem que jogar pro meu irmão? Ó. Caramba! Só foi a engrenagenzinha, mano. Ai, quase derrubei tudo aqui, gente. Pra mim, todo dia podia ser sexta. Eu queria tirar uma dúvida. Eu tava afim de comprar um PS2. E qual que é a dúvida? Que vibe boa dessa live é isso aí, Racon. Aqui é vibe boa. Positivo, né? Positividade, né? Tá bem longe já, né, caramba? Tô longe, mano. Uh! Agora você pega de volta, né? Você jogou? Cara, eu já falei pra vocês que buga meu cérebro esse jogo? Pois é, buga. Tá? Ele buga pra caramba. Ai! Bugou de novo. Mal bom, ainda tem o meu. Olha lá, viu? Todo mundo, tem gente que tem PS2 ainda, mano. Eu não tenho, mano. Não tem nem PS2, nem PS1, nem PS1, nem PS3. E nem PS4, mano. Caramba, peguei no ar, hein? Cara, acho que era isso, hein? Easy game, né? Tá meio confuso essa câmera aqui, né, mano? Me dá uns nervos, mano. Será que a gente tá acabando esse jogo? Vai, gira. Aí, cientista, subimos você, hein? Pronto, gente. Subimos o cientista, ajudamos ele. O que ele vai dar? Tem uma asa delta ali embaixo, hein? Ia! Pô, quem tem PS2 ainda guarda pros filhos. Cara, sabe o que eu tenho? Não tá aqui meu controle, mano. Eu tenho um Nintendo 64. Acredita? Eu tenho um Nintendinho 64, mano. Foi meu primeiro console. Ganho de Natal da minha mãe e do meu pai. Cadê o véio? Subiu? O que o senhor quer de mim? Não entendi o que eu fiz aqui, não, viu? Eu girei o negócio ali na hélice, mas não entendi nada. Meu senhor, você quer falar comigo? Posso ir embora? Qual que é a fita? Qual que é a fita? E aí? Nada? Será que eu tenho que pegar aquelas a delta lá, gente? Nossa! Tá aí colecionando já, cara. O Nintendo 64 é antigão, né, mano? Eu tinha um Nintendo Wii. Nunca nem vi. Tinha um Mega Drive. O Mega Drive jogava no vizinho, mano. Porque o vizinho tinha e eu não, mano. Não tinha condições, né, gente? O que é esse negócio aqui? Posso olhar? Olha! Tá. O castelão tá ali, ó. Tá longe, hein? Tá bom. Vamos aí. Cara, será que eu vou usar a delta do homem? Mas ele permite? Cara, ele permite. Só fui. Meu Deus! Caramba! Ai, meu Deus! Eu tô controlando as a delta, gente. Eu achei que não ia sozinho. Jesus! Ai! 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 Ai, deu bom. Nossa! É ruim. É ruim de controlar. Ai! Eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater cem por cento. Caramba! Ai, ó. Quem falou que a gente não voou? Toma! Caramba! Eu tô indo na caverna, hein, mano? Tem que descer? Eu tenho que virar. Gente, eu acho que eu tenho que virar. Meu Deus, eu virei. Caramba! Ó, os morcegos. Sai fora o morcego do caramba. Gente, rasgou. Eu não tô nem brincando. Pra onde eu vou? Tem terra firme em algum lugar? Ali não dá. Aqui não dá. Aqui tem árvore. Meu Deus, vai quebrar. Será que chega ali? Ali tem uma plataforma. Não chegou. Pô, que triste. Começamos bem já, hein. Já fomos salvagados pela gravidade. Esse é aquele jogo? O mesmo, Matheus. Aquele próprio. Seja lá qual que você esteja pensando, mas sim. É o voo perfeito. Fala aí. Já que a gente foi salvagado pela gravidade, né? Então não é tão perfeito assim também, né? Deu ruim. Ficou nem a alma. Cara, vai que ideia de jirico também, né? Fala a verdade. Cadê o cinto de segurança aí? Não tem? Cadê o capacetinho? Ah, agora a gente tá bem, né? Agora a gente tá bem, né? Ó. Ah, bati. 100%. Uia, quase. Tá, beleza. A gente vai por aqui. Subi, gente. Aí os morcegos vão foder tudo, né? Meu Deus, eu bati. Como piloto de avião, você é um ótimo gamer. E olha ela ainda, né? E olha lá. Saco. Então vamos que a gente consegue. Aí tu dificas as coisas. Eu tava testando a aerodinâmica dela, tá ligado? Quase soltei o dedinho, mano. Se eu solto o dedinho, eles caem, tá? Que jogo é esse? Esse daqui chama Brothers, Vinícius. Brothers. Ei, Brothers. Não é uma música de Brothers, né? Vem, moleque do caramba. Tá maluco? O duro é que tem que controlar ele ainda, né, mano? Matheus, mano, pelo fórum. Tamo junto, meu parça. Seja bem-vindo aí. Ainda tem uma trava-língua, né? Seja bem-vindo aí, mano. Como é que você tá? Tudo de boa? Tudo sossegadinho? Sabe que hoje é quinta, véspera de sexta, que é véspera de sábado, né? Sabadão o quê? Descansamento, né? Quase bati, mano, de novo. Ó, no último amigo. E aí, Rogério, como é que você tá? Tudo de boa? Dá pra jogar de dois? Tá, mano. Eu acho que dá. E a galera... Só que o jogo fala pra você... A melhor experiência é jogar sozinho, tá ligado? Mas acho que dá pra jogar de dois, sim. Gente, será que eu consigo subir e ir até lá agora? Meu Deus. Tá caindo muito, cara. Vem pra cá. Pelo amor de Deus, vem pra cá. Aí, agora acho que dá, hein? Peguei um vácuo bom. Ó, peguei um vaquinho bom. Beleza, safe, né? No trampo agora, bora curtir você jogar um pouquinho. É isso, Rogério. Hoje, eu disse, hein? No começo dessa live. Positividade. Felicidade. Porque é isso. Véspera... De sexta. Que é véspera de sábado. Já tinha até esquecido o que eu tinha falado. E depois de amanhã, já é o dia que acontece a véspera de segunda. Para, Matheus! Pra você, porque essa semana trabalha até domingo. Que triste, Hacon! Eu ia falar pra você dar miguinha, mas a ideia é mancada, né, mano? O que é isso? Tô brincando, gente. Não passa isso no trabalho, não. Trabalho é coisa séria, né, mano? Rogério, falou pela rosa, mano. Tamo junto, cara! Tá! Amarrei duas cordinhas. O que que eu faço com essas cordinhas, mano? Essas músicas... Oh, a trilha sonora desse jogo é boa, tá? Beleza, garoto. É isso. Você tem uma boa impossibilidade. Peraí! Mentira que ele vai grudar, gente. Ha, 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 ha! Apareceu uma pererequinha. Olha lá! Caramba! Qual é o jogo? Chama-se Brothers! Uhul! Um irmão ajudando o outro. Tá. Conseguimos bem. Eu acho que era isso que eu ia fazer, gente. Cara, o irmãozão é forte, né, mano? Ai, parou. Parou a força. Peraí que eu confundi. Ah, tá, tá, tá. Nossa, que susto, mano. Achei que ele fosse de base, mano. É, deixa... Ha, ha, ha! Já jogaram o Homem-Aranha? É tipo isso, mano. É bem arriscado, é bem arriscado, mano. Os caras são loucão, né? Ó. Cara, mas se eu sou o irmãozinho... Cara, tô me divertindo até, né? Aí, pô. Tão os dois safe. Parece que tá safe, pelo menos, né? Aí. Um já foi. Caramba! Ó o jogo, mano. Chama Shadow... Shadow do Colosso. Cara, eu tô cismado com esse jogo ainda, tá? Se a guarda arrebenta, já era. Já era, mano. Esse jogo chama Brothers, mano. Brothers! Hey, Brothers! De novo, não conheço que tem uma música com Brothers. É aqui? Não é. Ali foi onde a gente caiu. Acho que tem que subir essa gradinha aqui, mano. É isso mesmo. É isso mesmo. Gradinha subindo. Meu Deus, caiu, molequinha. Moleque. Gruda. Pelo amor de Deus, gruda. Caramba, não dá pra fazer sozinho, mano. Tem que fazer os dois juntos, mano. Você joga no PC... Cara, até tentei, viu, Matheus? Mas ontem meu PC não aguentou não, mano. Não aguentou fazer live. Não aguentou fazer... Não aguentou streamar, mano. Esse daqui eu tô jogando no PS5. Ah, era por aqui, ó. Não sairá tão cedo da cabeça, cara. Não sairá tão cedo da cabeça que colou os caras. Não sai, mano. É muito bom aquele jogo, cara. É muito bom. Você é louco. É muito bom. Eu queria... Eu queria... Eu falei pra vocês. Eu queria esquecer pra jogar de novo, mano. Será que eu tenho que grudar na estátua? Meu Deus. Não, moleque. Você perdeu a força porque... Claro, moleque. Não tá perdendo a força, mano. Nem sei se era pra cair. Só caí, mano. Tô nem aí, mano. Quais jogos você streama por aqui? De tudo um pouco? Sim. De tudo um pouco. Na verdade, a gente joga até zerar, mano. Tá ligado? Uma coisa eu tenho certeza. Você nunca mais vai esquecer dele. Não vou mesmo, off. Cara, não vou mesmo. Ó, tanto que... É que não dá pra ver direito, né? Mas esse daqui, ó. É um quadrinho dele, tá? É um quadrinho de um colosso, mano. É muito bom, cara. Você é louco quem inventou aquele jogo lá, mano. O mesmo cara que inventou o The Last Guardian, né? Eu falo do jogo. Desse? Ou do Shadow? Esse que você tá jogando. É mesmo? É bom pra caramba? Será que tá legal pra caramba esse jogo, tá, gente? Eu falo zoando assim, mas eu tô gostando pra caramba dele. É que... Cara, dá uns bugs no cérebro federal. É... Eu não sei o que eu tenho que fazer. Caramba, cara. Isso que dá emoção. Ixi, ontem eu já chorei pra caramba no jogo. E nem aconteceu nada, mano. Eu só fui. Eu sou emotivo, hein, mano? Eu choro pra caramba. Beleza, tá de boa. Nossa, aqui... Aqui a gente vai cair, né? Tem alguém gritando, mano. Eu tô escutando. Vocês estão? Boa noite, vou indo aí. Até a próxima. Valeu, Shaoro. Bom descanso aí, cara. Tamo junto, viu? Obrigado por comparecer aí. Não é pra soltar, né? Olha, quase 360, hein? Ai, será que ele não alcança lá? Não alcança, gente. Acho que eu errei. Ué! Será que era o garoto que tinha que estar aqui, mano? Peraí. Deixa eu inverter a situação. Não, não, não. Não dá. O jogo é extremamente inteligente. Não deixa. Sai! Olha lá, tem que ser assim mesmo. Peraí, deixa eu ver se o irmão chega ali. Não chega. É só esse mesmo. Não. Cara, mas é por pouco também que ele não alcança ali, mano. Tenho certeza que é ali. Ah, é. Faltava a força mesmo. Já era, gente. Conseguimos. Caramba! Demorou, mas como? Ah, tá tranquilo. A gente tá com a cordinha, então tá suave. Estamos de cinto de segurança. Não, tá safe. Relaxa. Tá safe. Acho que é por aqui, mano. Ai, meu Deus. Quase. Vai, garoto. Caramba! Não seja sabugado pela gravidade. Meu Deus. Meu Deus. Com essas madeiras aí também, estranha, né? Podre. Aí deve ser cupim, né, gente? Porque cupim faz isso, né? Cupim que dá uns churros bangos, assim, nas madeiras, né? Por aqui? Nossa, pela janela, né? Tem que ser pro lugar mais difícil. Vai! A sussa, por enquanto, né? A única coisa que matou a gente até agora foi a gravidade. E acho que eu falei cedo demais, né? Cara, o irmão, o mais velho, até aguentar o irmãozinho, eu aceito. Mas ao contrário, não sei se eu aceito. Largar a corda. Não é, não? Uma águia gritando, mano. Que bicho que é esse que tá gritando? Nossa, que lugar lindo, né, cara? Olha isso. Eu quero! Estressadinha, eu quero! É bolo do quê? É bolo do quê? Ninguém mandou falar, mano. Agora eu quero. Ai, uma coruja! Hoje eu vi outro jogo em oferta. Eu já vou comprar. Se vou jogar, não sei. Viciado eu tô. Ah, Rogério, cara. Eu fazia muito isso também, mano. Quando eu comecei a ter PC, eu comprava jogo pra caramba, mano. Aí eu não jogava, cara. Tem um monte de jogo lá de pedir na Epic que eu não jogo, mano. Lembro quando zerei esse jogo no meu primeiro celular que eu rodava games. Caramba, esse aqui jogo dá pra jogar pelo celular, mano. Eu não vou poder... É de casamento! Caramba, olha! O bolo de casamento é gostoso, né, mano? Apesar que bolo, qualquer bolo é gostoso, né, mano? Né? Ignore. Oi, passando aqui pra te desejar uma ótima live. Muito obrigado, mano. Tamo junto, viu? Eu quero Elden Ring, mas tá muito caro. Tá caro mesmo, né? Ainda mais agora que saiu a expansão lá, né? A expansão não... Tô falando. É expansão, né? Tá certo, né? Falei certo, né? A off! Não sei se é assim que fala, tá? Off. Off. Ou off. Não sei, mano. Seja bem-vindo aí, cara. Valeu pelo follow. Tamo junto. É DLC, exatamente, mano. DLCzinha lá. Vai sair ainda, né? Mas, cara, esse jogo é bom, mano. Foi o único Souls-like que eu zerei até hoje, mano. Tá, onde eu vou? Agora é hora, garoto? Ah, não. É por aqui. O cara queria tirar um sono, mano. Vai jogar DLC dele? Vou, mano. Dois tontos, né, mano? Não precisa jogar Bloodborne caso tenha um PS4, PS5. Eu vou jogar, mano. Eu vou jogar em knife pra vocês verem. Passou ruim, tá? Pelo amor de Deus. Tem maguinho no Bloodborne, mano? Ele é o modo fácil, né? Pô, é o Deringo que eu zerei no maguinho, mano. Vou comprar Elden. Porque você fala bem. Porque não me dou bem com o Souls. Cara, também não. Não me dou bem, Rogério. Ah, cara. O Deringo que foi tão gostoso de jogar, mano. E aí, mano? Boa noite. Esse jogo tem pra PS2? Vou confirmar pra você agora, filho do Gabrigol. Brothers. Mas eu acho que tem sim, viu, mano? Caramba, tem até pra... Pra Xbox, mano. Não tem pra PS2, tá? PS3 pra frente. Mas tem pra Nintendo Switch, tem pra Android. Tem pra Xbox 360, Xbox One. Mas não tem pro PS2, mano. Ficaram devendo essa pra gente aí, né, mano? Qual o jogo, mano? Esse aqui chama Brothers. Esperando oferta. É, mano. Assim que entrar, compra, mano. Porque vale a pena. Quer dizer... Eu falo que... Ai, tem sanguinho, gente. Que dó. E aí, bichinho. Como é que não é de salva dessa birosca aqui? Tem um gancho ali em cima, né, mano? Como é que eu pego aquele gancho? Hum, só o meu irmãozinho que passa aqui. Tem pra céu, né? Tem, mano. Esse daqui tem. Meu irmão vai cair, né? 100%. Poxa, valeu pelo GG, viu, mano? Tamo junto. Qual o nome do jogo? Chama Brothers. Ah, vai levantar. Boa. Mas não foi suficiente, hein, mano? Será que eu grudo nele? Eu grudo, eu grudo, eu grudo. Eu grudo. Vai, corujinha. Vai, sai voante daí. Olha quanto sanguinho, mano. Tadinha. Não é uma coruja, mano. É um grifo. Você tá bem? Tá suave agora? Posso ir embora? Valeu, é nóis. Tamo junto, tá? Se inscreve no meu canal aí e é nóis, mano. Tá, não sei se é daqui, gente. Tem que ser com ela? Ah, é ela. Que bonitinha. Gente, esse jogo envelheceu bem, tá? Eu sei que tem uma... Como fala? Um remaster dele rolando aí. Não sei nem se já foi lançado. Mas, mesmo assim, ainda tá bonito pra mim. O jogo é pago? Esse é, mano. Que jogo, mano? Esse aqui chama Brothers. Ainda bem que ela tem forcinha pra vazar ainda, né, mano? Blue Anderson, valeu pelo follow. Tamo junto, mano. Como é que você tá? Tudo suavão? Olha. Obrigado aí, viu? Como que eu posso chamar ela, mano? Vou chamar ela de... Ah, que triste, mano. Não, hoje nada de tristeza. Victor, valeu pelo coração, mano. Tamo junto. Ah, meu pai me ensinando a pescar. Só pesca quem coloca a linha... O anzol na água, hein, gente? Tem esse game piratão já, ô louco. Aqui nessa live não entra pirata. Ah, não sei eu, né, mano? Tá da ver, né, mano? Foi de Vasco, foi, mano. De ação do periquito. Lembrei do meu pai, olha lá. Falando isso, a gente tá indo atrás de uma... Sei lá, alguma árvore. E tem alguma coisa que vai salvar meu pai. Remake sairá e é esperado. Mariano, valeu pelo falo. Tamo junto, meu parça. Como é que você tá? Tudo de boa? Tudo tranquilão. Ai, árvore, caramba. Vai cair essa ponte, né? Todo mundo sabe. Tá, menos eu. Caramba. Beleza, gente. Chegamos lá no... Como fala? No castelo e ficamos só um pouquinho, né? Achei que a gente ia ficar mais. Eita porra! Que quilo? Caramba, gente! Olha o tamanho desses caras! A gente tá na terra de gigantes. Caramba, teve uma guerra aqui, mano. Ok. Vamos lá. Ô, gigante, você não vai levantar não, né, mano? Você tá sabugado, sabugado pra sempre. O tamanho do dedão? Caramba. Ah, mas tem sanguinho. Foi recente esse negócio aqui? Ai, meu Deus. Ai, vou ter que empurrar a flecha. Tô impressionado. Beleza. Toca aí, gigante. Toma. High five. É nóis. Toma de espada. Nossa senhora. Tá aparecendo o meu já, hein? Ó. Os gráficos é meio fraquinho, hein? Ah, tem que entender, Mariana, que esse jogo aqui é de... Deixa eu confirmar. Eu já esqueci. Brothers. Game. Brothers, a tale... A tale of two songs. Esse jogo... Não tem data, mano. Olha que legal. É de 2013. Esse jogo é um clássico. É um clássico, mano. É de 2013, mano. Então, lógico que ele vai ter gráficos mais... Rebuscados, eu diria assim. Cara, que horrível esse negócio. Tá ligado? O remake dele... Aí sim, o remake é novão, né, mano? Daí tá bonitinho e tal. Mas esse não é remake, mano. Meu irmão não sabe nadar. Aí, meu irmãozinho não sabe nadar, mano. Agora o remake deve tá lindão, né, mano? Mas, cara, na moral... Eu não tô achando tão feio assim, não, mano. Eu tô achando até que bonitinho isso daqui, viu? Eu achei... Eu achei bonitinho. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Por que que eu subi aqui? Ah, entendi. Eu vou baixar e meu irmão vai subir, não é? Mas você tá emulando? Tô nada, mano. Tô no PS5, mano. Esse é de PS5. Não é uma versão de PS5, tá? Eu tô jogando no PS5. Eu peço desculpas aí, o gigante. Qual o nome desse game? Brothers. A Tale... Eu já esqueci. Deixa eu lembrar. A Tale of Two Sons. Porque saiu pra PC uns 25 GB. Parece que tinha já piratão. O novo? Caramba, já o novo? Que jogo top, irmão. Esse jogo parece ser bom mesmo. Tem que passar. Cara, é meio triste, né, passar por aqui. Fiquei com dó dos gigantes. E o jogo novo, esse... Que que é? O jogo novo? Não, esse aqui é o antigão, mano. Esse é o de 2013. Mas tá pra sair ou já saiu um remaster desse daqui, mano. Caramba, ó. Não parece que foi feita agora a batalha? Porque... Olha a cor da água. Essa parte é foda? É mesmo? Eu tô ficando em choque já, mano. Vem, irmão. Vem pra cá. Cidão! Valeu pelo follow, mas tamo juntos. Você tá suavão? Você tá de boa? Como é que você tá? Conta pra nós. Pô, pra onde eu vou? Que susto, caramba. Achei que eu fosse... Aí. Cara, eu bugo meu cérebro. Calma. Vai por aqui. Caramba, no cabo do machado. Boa noite, galera. Portaleg na área. E aí, Dinho. Como é que você tá, mano? Tô de boa? Que susto, caramba. Filho da puta. Milton! Valeu pelo follow. Tamo junto, meu parça. Como é que você tá? De boinha? Hum. Hum. Peraí. O que eu tenho que fazer? Tenho que empurrar... A flecha. Esse jogo lembra, Tobi, Raider. Caçarola. Ah! Caçarola! Ó. Peço perdão aí, viu? Seu gigante. Não foi nossa intenção, não, cara. Entra no SUS. Vai para o NSS, mano. Desculpa, tá? Peço perdão aí. De novo. Caramba, gente. Decepamos. Opa, mais uma... Mais um banquinho, né? Decepamos a perna do cara, mano. Meu Deus, então... Jogos mortais. Boa. Tô jogando Call of Duty. Caramba. Eu sou ruim em Call of Duty, mano. Na verdade, eu sou... Tem um monte de gente lá embaixo, hein? Eu sou bem ruim em jogo de FPS, mano. FPS fala, né? Jogo de tirinho, assim, de... Sabogar. Mas eu jogo, mano. De vez em quando. Sabe qual que eu jogo de vez em quando? Que jogo é esse? Brothers. Eu jogo... Overwatch, mano. Mas tem pouca gente jogando agora. Esse aqui tá vivo, né? Esse tá vivo, né? Não tá, mano. O bicho tá comendo ele. É, bicho. Feira da puta. Maluco? Esvairado de caramba. Eu tô no início desse jogo que você tá jogando. Boa, Mikael. Mas você vai levar spoiler, mano. Uma hora tem que jogar. Medalha de honra. Medal of Honor. Né? Mikael, velho pelo follow, mano. Tamo junto, cara. Seja bem-vindo aí. Cara, esse jogo é bom porque ele é bem intuitivo, né? As ruas também são bem marcadas. As ruas não, os caminhos, né? Então você sabe muito bem o que tem que fazer. Nossa, eu vou dar uma flechada no cara. Eu não tô nem zoando. Vou? Nossa, que horrível, gente. Por que que eu tô fazendo isso? Eu não tinha que só salvar meu pai? O que que eu tô fazendo? Gente, fecha o olho quem não quiser ver, tá? Blau. Ui, moleque, não tem força. Tem que ser o molecão. Fecha o olho. Um, dois, três, e... Abriu o site e vi, tem o teu empiratão já, gente. Tá, tem que voltar, eu acho. Não, é por ali, ó. É por aqui, ó. Vem, irmão. Segue nós. Ai, tem uma trombeta. Posso tocar? Vou falar pra você que o meu irmão não tem força. Deixa eu ver, ó. Tem o que responder, não é impressão minha. Não vou jogar mais esse jogo. Acho complicado de mover os bonecos. Cara, é tenso, mano. Tá, eu vim aqui à toa, né? Várias vezes ele bugou meu cérebro, tá ligado? Você faz uma coisa com uma mão. Ó. Um controla... Um analógico controla o irmão mais novo. O direito. E o esquerdo, o irmão mais velho. Aí a ação de um é aqui. Com o R2, né? Se não me engano. O R2. Com o gatilho R2. É o moleque mais novo. E o R1... O R1 é o garoto maior, mano. Dá uma nota pro jogo até agora. 1,2. Será que a gente vai ter que passar pelo corpo do gigante que tá no chão? Nossa, que nota ruim. É nada. Cara, é um jogo bom, né, mano? Por enquanto tá super bom pra mim, mano. Não sei falar de nota, mano. Na hora que eu chegar no final, eu falo alguma coisa. Na hora que eu zerar. Ah, tá tendo uma reunião ali, mano. Que Deus, cachoeira de sangue. Passamos. Easy game. Eu quero ver aquela reunião lá que tá acontecendo ali, mano. Na minha opinião, pra mim, esse jogo é 100 de 10. Caramba. 10 de 100? Ou 100 de 10? História muito bem feita. Caramba, tamo cheio de sangue. Credo que horrível. Não, por enquanto é legal, gente. Tô... 7 de 10? A ONG era, mano. Nome do jogo? Brothers. A Tale of Two Sons. Alguma coisa assim, mano. Meu inglês, vocês estão ligados que... Pô, é perfeito, né? Mas... Eu me recuso a... A falar bem meu inglês. Senão vocês vão ficar tristes. Ah, pronto. Tô um lavado. Será que a gente vai ter que ir ali? Aquela reunião ali? O que vocês estão fazendo? Eita pega, tem alguém preso ali, mano. Jair, valeu pela rosa, valeu pelo café, mano. Tamo junto. Eu tenho que salvar ela? Eu só não quiser. Ah, não, gente. A gente vai ter que salvar ela, mano. Por quê? Por que ela é minha? Nada, né, gente? Só ajuda porque as pessoas... São boas, né? A gente ajuda pessoas boas. Mas tem que dar, mano. Senão eles vão saber que a gente tá aqui, né? É isso que você quer? Não é, né? Então espera. Ai, bugou. Tá, tá. Pera aí que ele tá chegando. E aí, galerinha. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu queria salvar... Eu falo pra vocês que não dá pra salvar direto assim, não, tá? Por que não? Tem como que... Tem como ir escondidinho? Vai devagarzinho. Devagarzinho. Só o homem. Só o maior. Dá licença. Tá, não dá, gente. Não dá. Tem que ter algum esquema diferenciado. Eu achei que era assim, mano. O que que é esse botão aqui? É botão? É botão? Não entendi. Ai, eu vou fazer uma estatuinha. Será que eles vão achar que sou eu? Eu vou agressivo? Eles são, mano. Coloca o menino nos ombros. Toma. Porque eu tô cheio de sangue. Não dá nada? Dá licença, pessoal. Eu sou o cara da profecia. Então vocês me respeitam. E não vem tentar me salvugar, não. Oh, oh. Acho que eu tenho que banhar de sangue, né? Acho que os dois tem que estar banhados de sangue, né? Então, pera aí, gente. Só um minuto. Sangue. Sangue horrível, credo. Vai. Os dois estão vermelhão. Agora vai. Agora vai, 100%. Tem que ser os dois. Pronto. 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 Agora vai, gente. Não. Para, para, para. Agora vai. Relaxa, relaxa. E aí, galera. É nóis. Eu vim em paz, tá? Dá licença. Isso. Me reverencia. Isso mesmo. Isso. Oh. Saque essa agulha. Oh. Saque essa agulha daqui. É nóis. Isso. Isso. Ai, seus bando de mané do caramba. Vai, garota. Oh. Salvei. Pronto. Agora a Jorana é vazada aqui, né? Porque os caras vão querer sabugar nóis, mano. Vambora. Para. Meu Deus. Mas sai correndo que eles estão vindo, mano. Pronto. Já me lavei. Passamos na água e já lavou, né, mano? Lembrei de Red Dead Redemption agora. Corre, moleque. Vai, 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 garoto. Era nóis, moça. Uou. Acabamos de te salvar. Ah. Ela é uma pessoa boa, né, gente? E se a gente salvar uma pessoa ruim também é ruim, né? Boa noite. Ih. Olha o meu irmão. Olha o meu irmão. Já querendo gracinha. Vamos ver a sua cara, rapaz, né? Tem uma missão para fazer. Né? Ah, a moça vai junto, hein? E aí, Dani? Oi. Como é que você tá? Vambora. Vambora. Nossa, que lugar bonitinho. Ai. Bati. Cara, eu não sei pilotar esse negócio, não, mano. Tá, agora vai. Agora vai. Aonde tem que levar eles? Ali? É até aqui? Não, acho que não, hein, mano? Tá quase gerando já? Sério? Nossa, tá cheio de sangue aqui, mano. Olha que horrível. Gente, eu não aprendi a fazer curva ainda com esse negócio. Não aprendi a fazer curva. Não faz curva. Caramba. Oh, é difícil o barquinho, tá? Gente, não faz curva. Olha a água, mano, desse negócio de 2013, gente. Segue o rio. Eu tô tentando, mas não faz curva, ó. O barquinho não tá fazendo curva. Agora tá fazendo, agora tá fazendo, agora tá fazendo. Já jogou Resident Evil 6? Nunca joguei nenhum, Micael. Só assisti os filmes. Mas nunca joguei nenhum Resident Evil, mano. Triste, né? Bati. Dizem ser um jogo curto mesmo. É, mano. Pelo menos, se estiver perto do final, é curtinho. É por aqui? Aqui tem uma entrada, mano. Dá pra subir aqui, ó. É, minha senhora. Para aí pra nós. O que é isso? Gente, tem baleia. Cara, é... Falar pra vocês que eu não tirei carta de barco, tá ligado? E aí eu não sei pilotar muito bem, mano. Ó. Meu Deus do céu, vou bater. Vai, barco do caramba. A entrada é atrás. Não era, mano. Eu parei ali perto, eles nem fizeram nada. Tô vendo sua live jogando golpe duro. É isso aí, Micael. Joga mesmo. Dá bala nesses nilbo, hein, mano. Tá, gente. Eu não sei o que tem que fazer. Só sei que tá cheio de bicho aqui embaixo, ó. Olha só. Não quebra meu barquinho. Um é meu. Peguei emprestado. Beleza. Eu esperei ela. Fui ligeiro. Será que elas vão me matar? Será que elas querem fazer isso comigo? Marca diferente. É uma marca diferenciada, né? Já tá seguindo meu barquinho, mano. Nossa! Trairagem, né? Trairagem, né? Ela queria... Ela queria derrubar meu barco, mano. Gente, acho que eu... Eu tenho que ir reto? Ou eu já passei do local? Local. Não, elas não vão mais pra cá. Toma, arquinha! Pronto. Não segue mais a gente. Cara, a gente foi pro infinito e além, né? Porque eu não sei onde eu tenho que ir agora. Será que é aqui? Meu barco tá indo direto pra cá, ó. Será que eu passei? Ei, mano. Cheguei agora. Que jogo é esse? Chama Brothers. Nossa, as baleias estão embaixo de novo. Meu Deus, tem um monte agora. Sai, baleia do caramba. Ó! O pulo da garça, hein? Só vai pra frente. Tô com medo. Bati o barquinho, mano. Elas vão derrubar meu barco, mano. Tenho certeza. Tem três agora, mano. Sai, órgão. Quebrou. 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 Nossa! Não quebrou porque eu não quis, né? Porque eu podia quebrar à vontade aí. Quebrou. Agora quebrou. Volta lá no começo. Volta lá. Não, volta aqui, tá bom. Já fiquei menos triste. Cara, não sei qual a parte pior. Controlar eles dois juntos ou controlar o barquinho, mano. Porque o barquinho é muito difícil. Cadê as orcas? Vem, orca do caramba. Vem. Vai, garotada. Ah, ela tá aqui já, mano. Ela já tá aqui já. Ligeira. Eu acho que ela faz umas paradas no mar, tá ligado? Não pode ir. Só vai pra frente. Vai naqueles ossos, então. Eu tô indo, mano. Eu acho que elas fazem umas bolhas na água. Aí tu tava aí. Tá vendo? Porque é bonitinho, né? Só que elas abugam nós. Aí ela fica feia. Cadê as amigas dela? Não, é um belo pulo, né? É um belo pulo, né? Continuação, useando de novo. Nunca joguei, Paula. Primeira vez. Então é a continuação de ontem. Olha lá, ó. Ela vai pular aqui, mano. Ó, olha que sacada. Olha que pilantra. Isso, de ontem mesmo. Isso, é a continuação de ontem. Aí ela vai pular aqui. Não, tá safe. Vai rápido, agora elas estão longe. Vai que elas estão longe. Vai que elas estão longe. Vai, pegamos um vácuo bom, hein? Pegamos um vácuo bom. Vem aqui, orca do caramba. Aí, ó. Pega nós aqui na corrida. Qual o nome do jogo? Brothers. Até o... Esqueci. A Day of Two Songs. Eu não saio? Caramba, moça forte. Vai jogar o quê depois? Hum. Ah, Deus pertence, né, ô Mikael? Veremos aí, veremos. Vamos terminar isso primeiro. Já começa a pensar no próximo de amanhã. Ou hoje ainda, né? Não sei quanto tempo falta pra terminar isso. Não. Não. Ela é forte mesmo. Ela é forte? Cara, ela puxou meu barquinho sozinha? Ela podia ter remado, então, já que ela é forte, né? Ô, peraí, o moleque ficou. Ah, tá. Vai. Boa. Cara, jogo bom, deixa a pegada da neve, tá? E esse aqui deixa, ó. Então, já aumenta a nota aí, né? De 1,2. Vamos marcar 1,8. Tem um tartaruga ao contrário ali, gente. Vocês viram? Um jogo muito bom que eu já acertei duas vezes é Deadfall Adventures. Eu não conheço, mano. Vou procurar pra ver. Deadfall Adventures. Não posso esquecer, mano. É isso, tartaruga ao contrário. Pega, pega, pega. Desvira ela. Não, não, não. O que eu tô fazendo? Peraí, por que eu tô levando a tartaruga, tadinha? Ó, vai lá com sua mãe. Isso. Vai lá com a mamãe. E não vacila, hein? Vai você também. Calma que eu vou te salvar. Relaxa. Ó, vai lá com a mamãe. Isso. Vai, tudo lá com a mamãe. Fica de boa. Vai. Vai no escorrega. Uhul. Calvei. Oi, minha senhora. Tá de boa? É nóis? Tamo junto? Valeu. Para com isso. Sua nota tá de má vontade. De nada, mano. Fechando saco só. Beleza? Tamo junto? Que isso? Se precisar, é só chamar aí, tá? Você só tinha dois filhos, né? Porque se eu tiver o terceiro, eu não vi não, tá? Um jogo onde o cara vai para o deserto pirâmide e pegar um tesouro com sua comparsa. Comparça. Legal, hein, mano? Tipo Indiana Jones? Tá legalzinho. Estamos curtindo. Boa, mano. Tá. Hora para subir, né? Meu Deus. Olha, olha. Às vezes buga o cérebro, tá? Caramba, e ela só foi, né, mano? Ela é mais rápida que nós, né? Ai, minha senhora, se você estiver tentando sabugar nós, mano. O que é isso, gente? Tanto congelado aqui. O que é? O que é que eu vou fazer? Você quer que eu corte a árvore? Vou cortar com o quê? Você acha que eu tenho um canivete aqui no meio do meu bolso? Não tenho, tá? Isso aqui é uma faca? Pô, sacanagem. Ah, tem um serrote aqui. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui em cima para ver se não tem nada. Não tem. Achei que tinha um banquinho. Né? Que jogo é... Que jogo é... Que jogo é este? Chama-se... Brothers A Tale of Sons. Acho que eu falei certo, mano. Peço perdão se eu errei. Mas tem um governo que tem que também querer pegar o tesouro e tentar impedir. Cara, então também está lembrando o Tomb Raider. Já jogou, Edson? Não. É bem bom, mano. Falta dois aí. Ah, agora eu entendi. Agora eu só ia rolar o outro. Calma, gente. Estou chegando. Relaxa, minha senhora. Estou chegando com esse negócio aí. Mas dentro da pirâmide tem um monte de múmias. Múmias! Vou jogar. Tenho que comprar um PS4. Boa, mano. Compra. Compra que é bom. Você podia ajudar, né? Fulgada? Pronto. Fizemos uma ponte boa aí pra nós. Vai, irmãozinho. Qual você primeiro? Mas não tem só mapa de neve. Também tem mapa de neve? Não é só mapa de neve. Também tem mapa de neve? Não entendi, Mikael. PS3 é muito limitado. Pera, escrevi errado. Pero. Eu pero. Cara, esse lugar aqui tá meio suspeito, não tá? Cara, que bonitinho também, né? É suspeito e bonito ao mesmo tempo. É difícil entender? Não é só o mapa da pirâmide. Tem também o mapa de neve. Entendi, mano. Cara, parece ser um jogo legal. Então, completinho, né, mano? Cara, tem um monte de gente congelada aqui, mano. Né? Itacibá, valeu pelo follow. Tamo junto. O que você quer que eu faça, minha querida? Eu pulo aqui? Não pulo? Deixa eu dar uma pesquisada na situação aqui. Calma, calma. Pera, né? Não vai ajudar, não estorva. Aí, eu achei. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar alguém? Nossa, eu vou ter que empurrar esse negócio no meio das pessoinhas congeladas. Espero que seja só apenas bloco de neve, né? Sabe aqueles bonecos de neve? Caramba, eu vou jogar alguém. É tipo... Como chama esse negócio aqui mesmo, gente? Ele não tem força, mano. Quer ver? Olha lá. Sai daí, boneco. Cata puta, né? Um, dois, três... Nossa. Isso vai ser bom, mano. Caramba, ela só foi. Acho que eu tenho que jogar alguém. Acho que é meu irmãozinho, né, mano? Vai, garoto. Sobe. Para de graça e sobe. Um, dois, três e... Vlau! Achei bom esse. Aê, consegui, gente. É, vocês estavam achando que eu ia conseguir, né? Vai, garoto. Passa aí no meio do vãozinho. Ah, você vai deixar aqueles dois sozinhos, mano? Eles estão... Aconteceu. Dragão? Que isso? Como assim o bicho invisível, mano? Como que eu vou só bugar? Gente, eu não enxergo ele. Vocês enxergam? É só os inteligentes que vêm. Caia. Caia você. Caramba, tem um bichão de neve ali, mano. Não dá nem para ver ele, mano. Porque ele é invisível. Beleza, ela não vai vir, não? É, por que que ela manja dessas... Dessas coisas aí, mano? Ó. Caramba, ela é uma ninja, de certeza, mano. Vamos. Que isso? Vocês viram? É duvidoso, né? É muito duvidoso. Por que que ela é forte? Ela é trairagem, né, mano? Tem certeza que essa mina é trairagem. Ela é o taxicara fant... Dá para ver ele agora, hein, mano? Esse bicho grandão, hein, mano? Ó, que legal. Ó, estátua, mano. Sai correndo, gente. Sai correndo porque vai dar ruim. O tamanho do pé. O tamanho da pegada. Imagina o tamanho do... Da unha. Como que eu vou pular? Caramba, ela pulou. Não vou falar. Que jogo é esse? Chama-se Brothers. A Tale of the... Two songs, alguma coisa assim. Two songs. Soltou. Vai ter que fazer a estátua de novo ali, mano. Olha como ela pula. Ah, não, mano. Essa moça aí tem alguma coisa no cartório, hein? Ela não me engana, mano. Esse bicho também não pega nenhuma estátua para conferir, mano. Esquece que eu falei. Já joguei. É triste. Mentira. Ai. Não quero chorar, mano. Já não basta ontem. Tá, ele vacilou. Não viu nem nós, mano. É o gigante do caramba. Vacilão. O que é esse barulho? Ah. Obrigado. Ele viu nós. 100% viu. Ele vai soprar. Não. Caramba, o gigante só arrancou a casinha, mano. Meu Deus. Meu Deus. Estamos correndo. Meu Deus. Haja coordenação. Haja coordenação. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Compira. Vai quebrar a ponta. Caramba. E aí, Wellington. Belezinha, mano? Como é que você tá? Tudo de boa? Eu nunca joguei um jogo triste. Pô, ele tá fugindo do caminho, né? Eu nunca joguei um jogo triste. O que já fez me emocionar foi Kingdom Hearts. Vamos lá, cara. Pops, eu joguei duas vezes. Não conheço esse, mano. Ainda tá tudo tranquilo até então. Como assim? Cara, meu irmão tá na como? Na pegância, né? Mano, né? Ó, Aurora Boreal, gente. Alguém já viu Aurora Boreal de verdade? Alguém já foi lá nos países que dá? Nunca fui, mano. Meu irmão tem a senha. É. Mano, essa mina é muito forte. Ela pula forte. Ela pé a pedra fácil. É, você tá fugindo do caminho. Você quer o quê? Dá umas pegadas, né? Ah, irmão. Você tá fugindo do bagulho, mano. Não é por aí, cara. Essa moça tá muito estranha, mano. Olha o jeito que ela olha pra gente. Olha o jeito que ela olha pra gente. Eu já joguei duas vezes. É mesmo? Olha que legal. Homem é uma peste, né? Ah, homem é foda. Ok. São as pessoas congeladas ali em cima. Mano, será que ela é um monstro? Ela tá disfarçada? Faz sentido? Faz sentido? Você está bem? Eu estou bem. E você, mano? Tudo bem, Thales? Cara, estamos no covil de uma aranha, mano. Sabia. Tenho certeza. Ela é o demônio. Rosemary? Ela é uma aranha. Por isso que ela pula daquele jeito? Por isso que ela era forte? Não, eu vou arrebentar esse negócio aí, mano. Esse jogo tem mecânica muito legal. Tem, mano. É muito legal. Só que bem difícil também. O cérebro buga, né? Caramba. Aranha, mano. Só bugando. Vai, irmãozão. Olha, ó. Você que vai ser comido agora. Facilão, né, mano? O que eu faço, mano? Vou balangar até quebrar essa linha, mano. Ah, dona aranha. Quebrou. Não vem com esse dentinho, não, mano. Me solta. O que eu faço? Toma! O que eu tenho que fazer, gente? Pegar na perninha dela? Aí eu vou arrancar a perna. O que eu faço? Ela tem oito patas, né, mano? Vou ter que sabugar oito vezes ela, é isso? Nossa! Solta o meu irmão. Solta o meu irmão. Solta. Ai, não teve o bolo. Toma! Olha lá, estica a perninha, mano. Tadinha. Vai, puxa. Puxa o tadinho caramba, né? Ela tentou me sabugar, mano. Vai, moleque. Faz a velocidade máxima aí. Porque ela vai vir de novo. E pegar a sua irmã, hein? Toma! Cadê a perninha? Só arranca, né, mano? Pô, falar nisso, tá com seis patas só, viu? Tem três no chão e três dela. Tá meio estranho essa contagem aí. Ah, não, tem duas na frente. Então tá safe, tá safe. Tem oito. Eu que contei errado. Ah, ela não consegue, não vai subir mais. Então toma. Vai, explica a perninha aí pra nós. Mais uma. Moça, você fez antes de desviar do caminho, mano. Toma! Se eu não tivesse feito isso, a gente não estaria te sabugando. Mas por que você fez isso? Você quis sabugar nós, mano. Você queria o quê? Degustar, né? Queria degustar nós. Só porque nós é gostoso, né? Pra caramba! Dá, patinho. Já era, gente. Hoje uma pata. O jogo é esse, mano. Chama-se Brothers. O jogo é esse. Toma, ele não morre, né, mano? Ele não morre. Ele não morre. Ele não pode morrer. Ele não pode morrer. Pode? Não pode, mano. Nada a ver, nada a ver. Esse jogo deixa a gente muito ligado na história da união dos dois. Pode crer, mano. Pode ou não pode? Não pode, mano. Não pode morrer. Gente, eu não vi quem seguiu, mano. Peço perdão. MDK, valeu pelo follow. Tamo junto, mano. Robson, valeu pelo follow. Tamo junto. Seja bem-vindo aí. Ih, valeu pelo follow. Tamo junto, meu parça. E agora, mano? Ou não, a gente vai salvar ele. Ele não vai morrer, mano. Nada a ver. E aí, meu parça? Valeu pelo follow. Tamo junto. Beleza, só nevinha. Nevinha tá suave, né? Nevinha dá pra escorregando, ó. Tá tranquilo. O pior se fosse água, né? Meu irmão não sabe nadar. Chegando! Qual o jogo? Chama Brothers. A Tale... Já esqueci. Peraí que tem escrito aqui. A Tale of Two Sons. Caramba, que lindo! Só queria falar isso, tá? Lindo, tá? Lindo, 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 lindo. Lembrei da narração do cara, o Godo Roger Gertzman. Nada a ver, né? Cara, que bonito! Cara, imagine isso daqui, esse jogo, como vai estar no remaster, mano. Vai estar lindo também, gente. Vai estar lindaço. Não vai? MXZ, valeu pelo follow. Tamo junto. O jogo é lindo demais, mas o tanto que eu chorei quando é essa porra, não tá nem escrito em lugar nenhum. Eu não vou chorar, tenho certeza, mano. Tenho fé. Tenho fé. Tenho fé. Galera, o tamanho do buraco dele, mano! Pera, ficou estranho, né? O tamanho do buraco que a aranha fez nele. É pra eu pegar sozinha a água. O remaster tá lindão. É mesmo? Tá. Eu vou só pro pequenininho, mano. Bom, agora vai dar menos bug no cérebro, né? Porque agora só tem que controlar um. Pera aí, urbano! Já chego, já... Você toma a cura. E já dá pro pai, e o pai também toma a cura. Os dois já ficam bem e já era, mano. Não é isso, gente? É isso que vai acontecer, né? Ele não vai morrer, mano. Nada a ver. Não faz sentido. Não é por causa de uma aranha que a gente vai morrer, mano. Uma picadinha de nada. Né? Você fez a testa de cheirar os pés dos gigantes? Vale um troféu. Cara, não fiz. Eu só olhei o dedão dele lá e fiquei impressionado com o tamanho. E fiquei pensando no tamanho do... Da unha dele, né? Porque deve ser enorme. Tá. Ok. Acho que eu tô perdido, hein? Será que não era por baixo, não? Ah, acho que eu tenho que grudar. Caramba. Fala, Daniel. Valeu pelo fora. Tamo junto, meu parça. Daniel, valeu pelo fora. Tamo junto. Sejam bem-vindos aí, galera. Cheguei no ninho. Ninho. Beleza. O primeiro jogo que fiquei triste com o final. Ai, gente. Vocês estão me dando... Já tá me dando agonia. Só de ver. Cheguei na água. Ah, pelo belo, pelo fora. Tamo junto, mano. É uma água. É a fonte da juventude ou a fonte que revitaliza a vida. Por isso que eu entregaria para o meu irmão e para o meu pai e todo mundo vai ficar bem. Qual o nome do game? Chama Brothers. A Tale of Two Stones. Beleza. Uma talagada, né? Dá um golinho. Dá um golinho para ver se está bom. Esse jogo é muito bom. É mesmo? Cara, é pior que eu estou gostando também, gente. Estou enchendo o saco, mas eu estou gostando. É por aí que eu tenho que ir? Só fui. Nem perguntei. Agora eu não estou controlando, né? Eu estou indo sozinho. Chegamos. Cadê o meu mano? Mano, peguei. Peguei. Não, 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 não. Não, não, não. Não. Toma, toma. Toma a aguinha. 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 Naya! 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 Ele vai para o meu filho Oh, mano! Nossa, mano! Que triste! Nossa, mano! Oh, meu Deus! Ele vai para a sua casa Oh, meu Deus! Que triste! É uma. O que é isso? O louco aí, quebra as pernas né porra O louco? 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. 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 Estava tão da hora a sintonia dos dois juntos, tudo! Olha que lindo! É triste pra caramba né? A praga da aranha, pois é! Foi assim que o rap de saia da aranha no caso né gente? Pelo amor de Deus! Ah mano! Gente, vocês sabem que eu choro mesmo né mano? Então vocês não ligam tá? Estão me emocionando pra caramba, porque eu me entrego Pra caramba pra parada então... Vocês não ligam muito não mano! Ah mano, que foda hein! Voltamos no comecinho do jogo né? Pô, mas o periquito podia me deixar lá na minha casa né? Hora de trazer né mano? Estão reclamando ainda né? Viúva negra! Porra! Tadinho mano! E agora o irmão mano? Ó! Vou pular tudo sozinho agora! Esse jogo é pra chorar em posição fetal vagado num canto! Pois é Ingrid! Depois eu vou fazer isso mano! A hora que vocês não estiverem vendo mano! Nunca vi esse jogo! Né? Mas o jogo é bom! Pelo menos uma nota 3 aí! O Rogério vai me xingar agora! Nossa, peraí! Onde eu tenho que ir? Tô meio per... Hummm! Robson! Valeu pelo follow mano! Tamo junto! Ele não sabe nadar cara! Ele não tem mais irmão mano! Olha isso! Minha mamãe! Qual o nome? Brothers! Ele é pra qual console? Ela tá tentando me ensinar a nadar mano! Não! 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 Mano! Tem pra Xbox, tem pra Playstation, tem pra celular! Esse daqui tem pra vários! Ah mano! Vai! Ele vai... Ele vai tentar mano! A gente não tá indo! Vocês não vão nem acreditar mano! Pra ele nadar... Tem que ser o botão do irmão dele mano! O que controla... Nossa, eu tô todo arrepiado velho! Vai tomar banho! Eu tô todo arrepiado! Caramba! Não é o remaster né? Não mano! Esse é o primeiro! Cara! Eu estou todo arrepiado! Pra ele nadar, ele teve que usar o botão... O controle... No controle do irmão dele mano! Caramba gente! Eu vou chorar de novo! É como se o irmão dele... É como se o irmão dele... Ainda estivesse aqui tentando ajudar ele né? Faz sentido? O que tem aqui em cima? Aqui é onde a minha mãe tá né mano? Olha! Até a alavanca... É a alavanca que o irmão dele puxou! Cara, ele tá tirando forças do irmão dele mano! Nossa! Pra subir ali! Vai ter que ser o pezinho do irmão dele! Cara! Sensacional mano! Sensacional! Sensacional! Cara! Se vocês não jogaram, joguem esse jogo mano! Chegamos! Pai! Vem! 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 Caramba! Outro triste ainda também... Estou bem estressadinho. Bom, pelo menos o meu pai a gente conseguiu salvar, né gente? Será que agora já é o endgame? Cara, jogo triste da porra, né mano? Chorei nas duas lives dele, hein mano? Pega essa pedra aí e joga. Duvido que você não vai jogar. Sabia que você ia jogar essa pedrinha, mano. Joga mais uma. Mais uma, só para largar a mão de ser tonto. Mas está fraco, tá? Joga mais longe, mano. Vai! Tá bom, mais uma última. Aí, beleza. Cadê meu pai? Vamos trocar uma ideia. Cara, que bonitinho, né? De dia. Dá para ver bem. Pô, agora eu fiquei triste. Deve ter tirado o pé do gigante, né mano? Não cheirei. O que eu tenho que fazer? Ah, meu pai lá, mano. Já está bem já, gente. Meu pai está bem. Ai, estou chegando. Como é que o senhor está? Tudo bem agora? Está tranquilo? Nossa. Olha isso. Olha isso. Espero que eu não fui comprar cigarro. Não, mano. Está aí, ó. Espero que eu não fui comprar cigarro. Está aí, ó. Qual o nome do game? Brothers. Ah, que dó, mano. Olha essa música também, mano. Vocês estão malucos? Caramba. Escorreu outra lagriminha aqui, tá? Essa música é de lascar mesmo. Então, cara. Pode chorar, eu deixo. Já chorei um monte já, né, cara? O que aconteceu? Por que não apareceu o finalzinho? Caramba. Alguém fez aqui. Eu acho que acabou. Parece que não apareceu, né? Vídeo com comentário diretor. Eu ajudo precisando de crédito. Deixa eu ver os créditos. É isso, gente. Agora sim acabou, tá? Fui triste, hein? Caramba. Cara, jogo bom, tá? Eu gostei pra caramba desse jogo. Não estava dando nada para ele. Vou falar real para vocês, tá? Achei que ia ser só mais um. 10 de 10. Eu diria mais, o Mikael. Eu diria 10 de 10. O que você acha da minha nota? Sabuel! Olhou pelo Fola, tamo junto. 10 de 10. Aí, ó. Todo mundo, mano. 10 de 10. Cara, é muito bom. É muito bom. Nota top. Cara, eu queria jogar o Remaster. Só pra ver como é que tá, tá ligado? Porque parece que tá bem bonitinho, né? Esse daí já é bonito. Tá ligado? Esse daí já é bem bonito, mano. Tô jogando Deadpool agora? Caramba. Deadpool parece ser bom também, né, mano? Cara, o Deadpool filme é bom, né? End of Steel. Mas, cara, esse jogo é muito bom. Cara, a trilha sonora desse jogo é super top, mano. A história, por mais que eles não falem as nossas línguas, né? Tanto o inglês quanto o português, sei lá. Cara, dá pra você entender bem, assim, o que eles estão querendo representar na hora ali, tá ligado? O que eles estão querendo dizer. Isso é legal pra caramba, mano. Tá ligado? Faça um favor pra si mesmo. Conheça o jogo Braid. Ride. Vamos ver. Ride. Pera, lançou o Remastered? Eu acho que não, Mikael. Eu acho que ainda não lançou, mano. Never Alone também é da hora, mano. Caramba, tem vários jogos, né, mano? Qual o nome do jogo, Gui? Esse daqui chama-se Brothers A Tale Of Two Songs. Two Songs, né? Não Two Songs. Deixa eu ver quando que vai lançar o Remastered. Ele já falou que já foi lançado já, tá, gente? O Remastered. Cara, tá lindo. Tô vendo umas imagens aqui agora. Tá bem bonito, né? Tentei na Steam. Olha aí, Ingrid. Eu só posso jogar esse jogo quando a terapia fica em dia. Verdade, mano. Espera um pouquinho, então. Daqui a pouco você joga de novo. Mano, e aquele do Trico? Aquele do Trico também foi sensacional, mano. Never Alone é uma menina do gelo. Uma raposa também da hora, viu? Never Alone. Cara, será que eu já joguei Never Alone? Não é estranho esse nome, viu? Eu acho que eu já joguei, mano. Eu tenho esse jogo na Epic. Eu joguei esse jogo. É legal mesmo. É legal mesmo. Vim ver agora. Boa, motoca. Seja bem-vinda, então. Ei, qual o jogo vamos zerar agora? Pô, cara. Nem joga o chat pro... O que que é? Nem joga o chat. Joga por ele. Cara, eu não sei qual jogo a gente vai jogar agora. Meu Deus. Remastered tá lindo, não tá? Salve a lei. Aí, Lorde. Como é que você tá, mano? Tudo de boa? Dani, valeu pela rosa. Tamo junto. Obrigado mesmo. Cara, eu tô olhando aqui o Remastered. Dá vontade de jogar de novo, viu? Vamos esperar, né? Porque... A vida é feita desesperada. Minha pressão até caiu. Pô, vocês são bobos, mano. Gente, então. Fim de Brothers. Caramba, nós geramos dois jogos essa semana, hein? Dois jogos fodas. Qual o jogo agora, Dinho? Tenso, hein, cara? Jogo de... Cara, você tá encanado com isso, né, Dinho? Segunda vez que você fala isso pra mim, né, mano? Cara, não tem nem espaço pra eu dançar aqui, mano. Eu não tenho um Remolation muito bom, tá ligado? Já jogou The Walking Dead, mano? Nunca joguei, ué. Joga Black Dorn. Black Thorn? Mano, eu instalei dois jogos hoje. O que você zerou agora? Acabei de zerar Brothers. Não joga The Walking Dead, não. Gaste seu tempo com esse jogo. Ô, louco, gente. Que isso? Já jogou Cuphead? Já, mano. Muito bom Cuphead. Joga Black Dorn do Super Nintendo? Entendi. De... Procurar pra ver. Super Nintendo? Não tem condição de jogar, mano. Não tem como jogar. Não tem o Lorde e os... Os formulador, né, mano? Mas daí, ó... Polícia Federal. Foi o Lorde que falou, hein, mano?